Bom dia galera, forte abraço a todos aí, hoje dia 2 de fevereiro de 2019, estamos aqui no Santa Catarina, no São Francisco, mesmo para carregar um adubo aqui para o Mato Grosso, o batão aí, rapaz, e uma coisa que eu vi ontem aí, a gente estava na cozinha aqui fazendo a janta aí, chegou um cidadão aí, falando que vai precisar dar uma ajuda para ele, estava vendendo os lanchinhos aí, aqui ó, eu como coração muito bom né, querendo ajudar o cidadão brasileiro, um lanchinho de 5 reais, bom, tá bom, falou para mim que pegou fogo na casa dele, perdeu tudo, e o prefeito não ajudou, tá ali coisa, conversa vai, conversa vem, eu como cidadão que tem coração né, foi e comprei o lanchinho dele, 5 reais no lanche, ele comprou e como a gente estava fazendo janta e deixei para comer depois, se eu tivesse comido de noite eu não ia nem ver, tá aqui o lanche que ele me vendeu, ó, um pedacinho de mortandela, diz que era presunto, um tomate e uma folha de alface, velho é murcha, e recheado ainda com o cabelo, não sei se dá para ver aí, eu vou mostrar aqui, olha o fiozinho de cabelo aí, deixa eu ver, deixa eu focar mais, aí ó, fiozinho de cabelo, a gente fica com dó de um povo desse aí, ó, bastante bandido fazendo o que não deve, isso é coisa de vender, 5 reais, olha, aí é abusar da cara da gente né, pois fica a dica aí pessoal, tem gente boa nesse mundo, mas tem gente que não vale nada, beleza? Forte abraço a todos aí, fica a dica, ter dó, o pessoal aproveita da gente.